Música Meu nome é Júlio César de Souza, eu sou engenheiro agrônomo, sou entomologista e sou pesquisador da EPA-BIG há 43 anos, sempre estudando as pragas que atacam o cafeiro. Nós estudamos também pragas de outras culturas. Bom, estamos praticamente iniciando um novo ano agrícola na cafeicultura, estamos no mês de setembro. E o objetivo nosso aqui na rede EPA-BIRUS hoje é de nós trazermos informações aos cafeicultores como eles devem proceder a partir de agora com relação às pragas do cafeiro. Os cafeicultores terão que se orientar a partir de agora com relação às pragas do cafeiro para que eles possam monitorá-las e controlá-las racionalmente, sem o uso abusivo e indiscriminado de inseticidas. Bom, para iniciarmos, vamos repetir então as pragas mais importantes que atacam o cafeiro. A primeira praga importante é o bicho mineiro. É a praga que ocorre em todas as regiões cafeiras do estado de Minas Gerais. A segunda praga é a broca do café. Praga importante também, onde suas larvas atacam os frutos do cafeiro. É uma praga monófaga, ou seja, suas larvas só atacam os frutos do cafeiro. A terceira praga nós podemos referir aí a cigarra da maior espécie em termos de tamanho. A seria então a espécie quesada gigas. É a que suga mais, é a que causa maiores prejuízos. Seria então a espécie maior quesada gigas, onde suas rifas sugam no solo as raízes do cafeiro como verdadeiras bombinhas de sucção. As suas larvas sugam continuamente a seiva 24 horas por dia, durante dois anos. Onde o resultado seria o definhamento dos cafeiros não respondendo aos traços culturais normais, resultando no definhamento das plantas, como eu falei, e produções insignificantes. Então, as cigarras são importantes, terceira praga quesada gigas, a espécie maior, onde os seus adultos emergem de final de setembro a outubro na cafeicultura de Minas Gerais. A quarta praga seria o ácaro vermelho, oligônicos e lisses. O ácaro vermelho e a quinta praga, nós poderíamos mencionar o ácaro da mancha anular, o brevipal dos fênices, onde na citricultura ele é denominado vulgarmente de ácaro da leprosa dos cítulos. Ele ataca também o cafeiro, onde? Nas folhas, nos ramos e também nos frutos. Já com controle eficiente na citricultura e também na cafeicultura. E eu vou mencionar, por último, outras pragas, a sexta praga. Poderia mencionar aí as lagartas, que neste ano de 2015, elas ocorreram em todas as regiões cafeiras de Minas Gerais. As lagartas. Inclusive, nós temos aqui adultos da lagarta de perigônia rusca. Lagarta verde, que mimetiza com as folhas do cafeiro, onde ela come as folhas, a perigônia rusca. E essa lagarta ocorreu praticamente em todas as regiões cafeiras de Minas Gerais. No mimetismo, já disse, já mencionei, com as folhas verdes de coloração clara do cafeiro, o seu aparato é mastigador. Ela foi muito parasitada por larvas de moscas que ocorrem nas lavouras de café. Não teve manifestação e praticamente desapareceu. Não voltará mais. Poderá voltar daqui a 50, 60 anos. Foi muito parasitada. Primeira vez que ocorre na cafeicultura de cafeiro arábica em Minas Gerais. Perigônia rusca. Aqui são os seus adultos. Outras lagartas ocorreram também. Oxídia, aada de palmos. Outras lagartas também ocorreram. Só que elas ocorreram ocasionalmente como manifestação da natureza. Ano que vem elas ocorrerão? Não. Por quê? Sua ocorrência, a ocorrência dessas lagartas, é totalmente ocasional. Eu me lembro bem, a lagarta de Autonelis, as lagartas de Autonelis ocorreram, ocorreram em toda a cafeicultura de Minas Gerais, em janeiro, fevereiro do ano de 1999. Aqui estão as lagartas de Autonelis. Lagartas luticantes que requeriram controle químico naquela ocasião. Lagartas de Autonelis SP. São lagartas luticantes que ocorreram naquela época sem a interferência do homem. Foi uma manifestação da natureza e os seus adultos foram obtidos em laboratório. pela Ipanig, então, os seus adultos são esses aqui, o casal, macho e fêmea. O casal, macho e fêmea. As lagartas foram criadas em laboratórios da Ipanig e nós obtivemos que estão adultos, machos e fêmeas. Os adultos apresentam hábitos noturnos, voam à noite e o mais importante, as lagartas têm hábitos de urnos e os adultos, as mariposas, só hábitos noturnos. Então, ano que vem, as lagartas não mais ocorrerão. Por que? Sua ocorrência é totalmente ocasional. Bom, com relação às pragas mais importantes, o bicho mineiro. O bicho mineiro hoje está praticamente zerado sua infestação. E agora, iniciando-se o período chuvoso, sua infestação cai, então, a zero. Aqui no sul de Minas, bicho mineiro, agora, com as chuvas, a partir de setembro e outubro, sua infestação cairá a zero. Outro detalhe, o cafeeiro recebe todos os anos um novo enfolhamento, diluindo assim a infestação do bicho mineiro. O controle do bicho mineiro já é o controle preconizado pela pesquisa, ou seja, sistêmico de solo. É outubro, novembro, com fungicida sistêmico no solo, mais um inseticida em pulverização, ano que vem, se necessário for, um inseticida em pulverização com tarja azul. Em pulverização. Geralmente, a aplicação de outubro, novembro, no solo, de inseticida sistêmico, tem dispensado a aplicação do inseticida em pulverização, no ano seguinte, aqui para a cafeicultura do sul de Minas. Nas demais regiões cafeínas do Brasil, então, é importante, então, a aplicação do inseticida sistêmico, outubro, novembro, mais o complemento em pulverização de um inseticida, de um ineficiente. Qual seria um produto à base do quinaxipir, em pulverização, visando o complemento da praga mais importante, que é o bicho mineiro. A segunda praga é importante, é a importância que nós estamos dizendo, seria, então, a broca do café. Pessoal, a broca do café é uma praga comum e importante. Hoje, nós não temos mais no mercado o inseticida mais eficiente que foi muito tempo utilizado, o indosulfano. Ele foi um produto muito eficiente, porém, era um produto extremamente tóxico. Foi retirado do mercado, esse produto era muito utilizado no controle de mosca branca, em outras culturas, na soja, por exemplo, muito importante, era muito utilizado em algodão, no controle do bicho do algodoeiro, foi retirado do mercado. Então, hoje, nós temos o quê? Outros produtos, também, substituindo o inseticida em dosulfano. Quais seriam? O clorperifosentil, de baixa eficiência de controle. Nós temos aí um outro produto também registrado. Nós temos o produto de nome comercial Trebon, que também não apresenta a eficiência desejada. Está registrado, também, de classe toxicológica 3. E nós temos, também, o inseticida em uso emergencial, que seria o Ciasipir, de classe toxicológica 3. Então, nós temos que descrever os produtos aí, então, para o controle da broca do café. Bom, o pessoal, então, nós estamos alertando os cafeicultores que, ano que vem, pela alta produtividade das lavouras, pela grande produção de café esperada, nós estamos prevendo uma baixa infestação de broca. Por quê? Em 2015, nós tivemos baixas infestação de broca nas lavouras de café. E os produtores estão buscando fazer colheitas bem feitas. Isso é muito importante. Outro aspecto importante. A partir de agora, é muito importante que os cafeicultores façam o monitoramento da broca em nível de talhões. Talhão por talhão, em suas lavouras, para aplicar o inseticida somente nos talhões, onde for necessário o controle químico. Por exemplo, o Benevia, o Benevia, somente deve ser aplicado nos talhões, onde a broca já apresenta até 3% de frutos broqueados. Aí você faria, o cafutor faria a primeira aplicação. A segunda aplicação, após a coleta de frutos, esses frutos seriam abertos com canivete, com canivete, e se forem constatados 3% de frutos com brocas vivas, o cafutor fará, então, a segunda pulverização. Quando seria o início do monitoramento? É muito importante. A partir de agora, todos os anos, o cafeicultor deve fazer o monitoramento das suas lavouras, visando o controle da broca do café, talhão por talhão. Por quê? Nada de aplicar o inseticida em toda lavoura. Primeiro, vai aumentar o custo de produção. Esse custo de produção aumentado, ele é indesejado. Quanto menor o custo de produção, mais lucro restará aos cafeicultores. É o mais importante. Nós temos aqui a planilha para o monitoramento da broca do café. É muito importante. Essa planilha aqui é da Ipanig, está no site da Ipanig, essa planilha. Ah, mas não sei utilizá-la. Pessoal, está no site da Ipanig, circular técnica. Vou mostrá-la novamente. É uma planilha, muitos ciclos de ser utilizado no campo, talhão por talhão. Uma planilha para cada talhão. Muito importante. Você vai fazer o monitoramento sem destacar frutos e vai obter, então, em cada talhão, a porcentagem real de frutos bloqueados. Se deu 3% de frutos bloqueados, você fará a primeira pulverização no talhão. Então, nós temos aqui essa circular técnica de número 67 de setembro de 2009, no site da Ipanig. Nós temos aqui o site da Ipanig, www.epamig.br. Pronto. Ou procure a Mater, ou procure a Cooperativa, ou procure a UFA, ou procure os escritórios da Ipanig também. O mais importante. Primeiro, quando eu, como caficultor, iniciarei o monitoramento? 80 a 90 dias após a primeira grande florada. Ano passado, primeira grande florada. Foi no dia 2 de novembro de 2014. 90 dias depois. 2 de fevereiro. Você se lembra. Este ano, 2015, neste ano, a florada aconteceu no dia, semana passada, no dia 19. 19 de setembro. Outubro, novembro e dezembro. Então, início do monitoramento. Marquem aí, marcar a data da grande florada, uma só praticamente, dia 19 de setembro. Outubro, novembro e dezembro. Fruto verde e chumão. Vocês vão monitorar, então. Se vocês, em cada talhão, observarem os primeiros frutos bloqueados, vocês farão o monitoramento. Se vocês não observarem, vocês vão protelando para o final de dezembro, início de janeiro. Se não tiver fruto bloqueado, não adianta fazer o monitoramento. Outro detalhe. Outro detalhe. Lavoura nova. Não tem broca. Outro detalhe. Lavoura. Lavoura. Que recebeu poda. Recebeu poda. E que esqueletamento, vestiu-se agora, não tem broca também. Então, mais uma vez. A planilha. Outro detalhe. Ela te dá a infestação real. Nada de coletar sem frutos na altura média da planta ou na altura do peito. Está errado. O importante é que a circular técnica orienta o produtor para que ele faça o monitoramento. Se tiver dúvida, procure técnico na cooperativa, como eu já mencionei, na EMATER, na UFRA, na Ipanique ou no técnico autônomo. Nós temos aqui uma planilha do IAPAR do Paraná. Alguns usam, só que ela não é completa. Por quê? Ela só menciona. Aplica ou não aplica. Mas ela não te dá a porcentagem real de infestação, talhão por talhão. Então, eu sugiro a planilha da Ipanique. Cigarra. As cigarras. Antigamente, nós trabalhamos muito com incidências tóxicas. Granotox, Baisostom, Tênico, Furadam. Era o que tinha. Eram os produtos que existiam no mercado. Hoje, nós temos o que? Os neonicotinoides, que matam as cigarras 100%. Então, nós temos hoje, antigamente, 240 larvas por cova. Outro detalhe. Elas não estão cantando hoje. Por quê? Os produtores estão fazendo o controle das cigarras. Elas cantarão em outubro, quando falam que é cigarra. Eles falam aí, os leigos falam, as cigarras estão cantando, é sinal de seca. Não tem nada disso. Outro detalhe. Se a cigarra está cantando na sua propriedade, deixe cantar. O mais importante é o controle que você fez da sua lavoura. Monitora as cigarras. Monitora as cigarras. Não precisa fazer o controle químico todos os anos. Se a sua lavoura apresentar 10 ninfas por cova ou menos, nada de fazer novamente o controle químico. Só com os tratos culturais normais, com carta alta, prevista para 2016, é suficiente. Nada de aplicar a inseticida indiscriminadamente, sem precisão, resultando no aumento do custo de produção sem necessidade. Então, outro detalhe. Então, com relação a cigarras que eu estarão em outubro, não tem problema. Outro detalhe agora. O ácaro vermelho. Chuva. Lavou o ácaro. Só era seca do ano que vem. Se ter ácaro, vocês aplicando então os inseticidas, os gandermotinoides, se ocorrer alguma seca atípica, com altas temperaturas, e se ocorrer ácaro em milho de reboleiras, faça aplicação da acaricida somente nas reboleiras. Mesmo que tenha ácaro na lavoura como um todo. Só aplique o ácaro, só aplique o acaricida onde as plantas estão bronzeadas. Outro detalhe, outro detalhe importante, nós temos aqui, vou mostrar para vocês. Então, o ácaro, o ácaro vermelho. Só aplique onde as plantas estiverem bronzeadas. E, uma vez bronzeadas, e se você fizer o controle do ácaro na reboleira, as folhas readquirem a coloração verde normal. Essas folhas aqui bronzeadas, continuam fazendo fotossíntese numa taxa menor. Porém, o cafeeiro apresenta folhas em excesso, não tem problema nenhum. Outro detalhe, no sul de Minas, Campos Gerais, Campos do Meio, Alfenas, tem aparecido sintomas do ácaro brevipalcos em folhas. O ácaro da leprose, o ácaro da mancha no lar em cafeeiro. Os cafeicultores desses municípios já fizeram uma aplicação antes da florada com acaricida específico e devem fazer uma outra aplicação na fase de chumbinho. Procure, então, a assistência técnica. Nada de ficarem preocupados. Esse ácaro aqui abriu uma grande florada nas plantas que apresentavam sintomas. Foi feito controle, a florada foi muito grande e não vai afetar a produtividade dessas lavouras. Uma segunda pulverização nas lavouras com sintomas será com frutos na fase de chumbinho. E um outro detalhe, também é muito importante que os cafeicultores façam os tratos culturais normais, inclusive as adubações, porque não confiem só nos inseticidas para dar vigor. Inseticidas é para controlar pragas. O vigor é dado pelos adubos, das adubações foliares e das adubações de solo também. Então, nós desejamos aos cafeicultores e aos técnicos sucessos a partir de agora, visando uma grande safra no ano que vem. A Eparbeca está à disposição de todos e nós estamos juntos, ao lado de todos os cafeicultores e aos técnicos. Nós estamos à disposição e o nosso próximo encontro será, então, no 41º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas, no final do mês de outubro de 2015. Um abraço a todos vocês, cafeicultores e técnicos. Obrigado.